Eu não tenho um nome para esse programa, não sei o que falar aqui. Podia se chamar Reveal Flash, Flash Reveal, mas acho que não é tão rápido assim para poder ser um Reveal Flash. Então, pensa no nome aí, gente, por favor. Bem, a gente não faz muito review por aqui porque a gente joga pouco, a gente gosta de videogame, mas a gente não tem muita experiência porque comprar jogos é carinho. E a gente não ganha muito jogo, já que o canal não é tão grande assim a ponto do pessoal dar jogo para a gente. A gente ganha alguns de vez em quando e tudo mais, não dá para fazer review o tempo inteiro porque a gente está fazendo outras coisas. Às vezes está trabalhando em um outro canal, está fazendo desenho e tudo mais, então falta tempo. Mas tem hora que a gente para e vai jogar algum joguinho para poder mostrar para vocês o que a gente achou daquele joguinho. Então eu vou tentar de vez em quando fazer um review sobre os joguinhos que eu estou jogando. Falar joguinho diminui muito, né? Posso falar o videogames com um tal rapaz aí que usa letras em caixa alta para poder falar. Videogames! Um jogo que saiu há pouco tempo aqui, está todo mundo falando. Está todo mundo, nem todo mundo. Todo mundo já falou, eu devo estar atrasado, mas vou falar mesmo assim. É o Sonic Mania. Que foi um jogo que foi mostrado ano passado, junto com o outro grande lançamento desse ano do Sonic, que vai ser o Sonic Force. A Sega chegou ano passado, fez um evento, aí vamos mostrar aqui o que vai ter de bom agora do Sonic, entendeu? Para poder ativar os fãs do Sonic, porque os fãs do Sonic vivem do hype. Eles querem ter um hype para poder ficar... Então eles mostraram o Sonic Force e antes do Sonic Force, assim um pouquinho menos, mostraram o Sonic Mania. Que seria um projeto feito por um dos maiores fãs de Sonic, que era o morder Christian Whitehead. Esse rapaz, o Christian Whitehead, ele trabalhava fazendo mod de Sonic, fez várias modificações para computador, pegando a engine do Sonic do Mega Drive e tudo mais. Ele é fãzaço do Sonic CD, mas muito fã mesmo. A Sega meio que abraçou esse cara. Ela trouxe ele para poder fazer as remasterizações do Sonic para celular, o Sonic 1 e 2. Ele chegou a fazer, transformou a tela em HD, criou toda a mecânica para poder funcionar no controle digital do celular. Ficou muito bem feito. Eu peguei os dois, é muito bem feito os Sonics para celular. Apesar de eu não ser muito bom com touch screen, meu dedo é meio grande, sou meio desajeitado, então não funciona muito bem para mim. Mas um dos melhores que eu já joguei, assim, em questão de controle no celular. Você tem uma resposta boa, entendeu? E como o Sonic só pula praticamente, você não tem muito erro ali na hora de jogar. Então, eles trouxeram esse cara para fazer um jogo inédito do Sonic. Seria o Sonic Mania. Esse Sonic Mania, ele vem revivendo o que foi o Sonic do Mega Drive. Que foram a era que ficou marcada em todos os fãs de Sonic. O Sonic Mania trouxe aquilo que todos os fãs queriam. Que era o Sonic do Mega. O Sonic gordinho de volta, ativa. Fazendo, parando na beiradinha da ponta de uma plataforma, ficar balançando lá com a cabecinha e tudo mais. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Mas eu não vou começar falando pelas coisas boas. O jogo é muito bom, mas eu vou falar primeiro os contras do jogo. Entendeu? Para a gente... Porque se eu falar o contra por final, aí vai ficar na cabeça de todo mundo que... Ah, o Jabuti falou mal, falou mal, falou mal, falou mal. Não. Eu vou falar primeiro os contras, depois a gente vai para a parte boa. Um dos grandes contras que eu vi, eu pensei que isso não seria um contra de começar a jogar o jogo. Eu achei que seria bom. O Damiano tinha até falado comigo. Ah, o jogo tem fases muito grandes. Isso é meio ruim. Eu falei, pô, mas o Sonic sempre teve fases grandes. Verticalmente, horizontalmente. As fases são sempre grandes. Você anda rápido, então deve ser bom. E quando eu joguei, eu vi que isso não é uma coisa tão boa assim. Porque o Sonic, ele realmente anda muito rápido. Dá para você atravessar as fases de uma maneira veloz demais, assim. Em menos de um minuto você consegue atravessar uma fase. Mas mesmo assim, exige exploração para você achar algumas coisas nas fases do Sonic. E ele não é um personagem muito árbitro para exploração. Como ele é rápido demais, e às vezes você sai do estático para velocidade, é um pouco demorado e tudo mais. Mas isso não dá uma versatilidade para o Sonic explorar. Ele fica muito, você se sente muito travado na hora de explorar. De acertar um pulo, de tentar encaixar um dash para poder subir em algum lugar. É bem difícil você explorar. Eu posso pegar um outro jogo, o jogo que também tem um pouco de exploração. Que é mais ou menos da mesma época do Sonic. Da mesma geração, pelo menos. Que é o Donkey Kong Country. Ele, o 1 e o 2 e o 3 também, tem várias fases que você tem que explorar. A fase é bem linear, mas eu tenho uns pedacinhos que você vai assim, um pouco da tela, um pouquinho abaixo, para você encontrar um bondo e tudo mais. Entendeu? O controle desse jogo é muito melhor para você explorar. Porque você tem controle total do como o Donkey Kong anda, de como ele pula, de qual hora que ele vai rolar, dos ataques que ele vai fazer. O Sonic basicamente só pula e dá o spin dash. E agora tem um outro movimento que você pode carregar o spin dash enquanto está pulando. E ele funciona muito aleatoriamente, não é toda hora que funciona não. Então eu achei bem ruim você explorar com o Sonic. E você tem que explorar muito, porque tem que encontrar os bônus. E aí eu vou chegar no segundo probleminha desses maravilhosos bônus. Porque esse filho da mãe do Christian Whitehead, não sei se você teve essa ideia. Mas ele dificulou muito na hora de você encontrar o porquê do bônus na tela. É muito bem escondido. Tudo bem ser escondido, de boa. Mas tipo assim, eu peguei um bônus. Eu não consegui fazer o bônus, ele não deixa mais entrar naquele bônus que eu entrei não. Eu tenho que encontrar outra entrada para o bônus. E isso, caraca, eu achei que peraí, eu vou ter que jogar o jogo todo de novo só para poder encontrar o bônus. Eu não posso entrar nesse aqui não. Aí também voltando ao Donkey Kong Country, que também é um jogo da mesma época. Pelo menos da mesma geração do Sonic, na qual o Christian Whitehead se inspirou para fazer o Sonic Mania. Que o Donkey Kong Country, ele te marca lá. Você esqueceu tantos bônus nessa fase. Você ainda precisa pegar tantas coisas assim. Ele fala para você o que você precisa pegar na fase. Que a fase ainda não está completa. E deixa você voltar a hora que você quiser na fase para você buscar aquilo. Passando tempo, se você quiser fazer o final verdadeiro do Donkey Kong, você tem que pegar tudo que está na fase. Pegar tudo não. Você tem que pegar pelo menos as coisas principais lá. Não sei quantas mais das DK e mais umas bananinhas e tudo mais. Entendeu? Para você conseguir fazer aquele final verdadeiro. Isso que eu estou falando do Donkey Kong Country 2. O 1 eu não lembro se tem, mas o 2 eu sei que tem isso. Então você tem que te dar liberdade de poder fazer a sua exploração à vontade. O Sonic é um jogo que está querendo que você explore, mas não te dá a liberdade de explorar a hora que você quiser. E outra coisa que me decepcionou um pouco também para poder fazer a exploração das fases. É a questão de tempo. Você tem 10 minutos para explorar a fase. Tudo bem que o Sonic é rápido, mas 10 minutos para eu poder ficar tentando pular um negócio aqui que eu não consigo. Ou tentar entrar num buraquinho que tem coisa ali. Às vezes você passa e não consegue voltar mais. Então ele te tira a liberdade de exploração e dá uma fase que você tem que explorar para conseguir as coisas. Eu achei meio frustrante isso. Não ficou bom. Mas assim, se frustrar num jogo é normal. Acho que tem que ter frustração às vezes, entendeu? Porque vai te exigir que você faça um pouco melhor. Dark Souls tem um pouco disso também, mas pelo menos se você prestar um pouquinho de atenção no Dark Souls você vai de boa. Agora no Sonic eu não me senti nesse, ah, se eu prestar atenção aqui eu vou conseguir passar, não. Você tem que ficar debulhando a fase, pulando em todo quanto é ponta. Parar em parte que é para você passar rápido e ficar procurando. Você não tem uma maneira usual de encontrar os bônus na fase. São bem escondidos mesmo, entendeu? Então, e o fato, eles ser bem escondidos tudo bem. Só o fato de você não poder voltar no mesmo bônus que você entrou me deixou meio chateado. E nem se você voltar no save, sair lá, você perdeu o bônus. Deu um logout para o menu, entrou no save, você não pode pegar o bônus do mesmo jeito. Ele fez isso de sacanagem porque ele sabia que as pessoas iam fazer isso. E você não pode pegar o bônus novamente. Então você tem que procurar outro bônus na fase para poder pegar a porcaria da Esmeralda. Isso é muito chato, cara. E agora eu vou falar finalmente das coisas boas do Sonic Mania. Foi aquilo que eu realmente gostei. Uma coisa que a gente tinha de muito errado no Sonic Antigo. Era que o Sonic foi vendido como um personagem de velocidade. Ele tem que correr. Gotta go fast! E tudo mais. E, cara, o Sonic Antigo, a primeira fase era a fase de velocidade. Agora você pega a Marble Zone do Sonic 1. Você tem que empurrar pedrinha. Tem lava para pular. Você não tem velocidade em ponto nenhum da Marble Zone. Se tiver um, é muito raro, cara. É muito difícil de ter um ponto de velocidade. Entendeu? Mal tem loop naquela fase. Então ele te dá toda uma liberdade para você correr na primeira fase. Para você dizer... Ah, o Sonic é rapidão. A gente está usando todo o processamento do Mega Drive e tudo mais. Mas aí chega na segunda fase e ele te tira isso. Entendeu? E muitos Sonics faziam isso. Eles te davam a possibilidade de ser um cara incrível na primeira fase. Depois eles tirando isso aos poucos. Para você não ter velocidade nenhuma nas outras fases. E esse Sonic Mania mudou isso completamente. Porque ele tem esses trechos de velocidade. Ele te faz ser rápido. De ser realmente o Sonic. Sentir ele na pele daquele uriço azul cintilante. E rápido. Em todas as fases. Acho que só tem uma assim. Que é a fase que eu mais detesto de tudo isso do Sonic. Que é a Oil Stage lá do Sonic 2. Que eu detesto aquela fase. É uma porcaria. E ela continua sendo uma porcaria no Sonic Mania. Essa é a única que não tem assim os momentos de velocidade. Mas todas as outras tem cara. E é muito legal isso. Você realmente se sentir rápido com o Sonic Mania. Então eu acho que quanto mais fase tiver tendo isso. E usando isso de maneira inteligente. Eu acho que é uma coisa boa para o Sonic. Outra coisa que ele trouxe. Que ele reviveu de maneira incrível. Foi pegar as mecânicas diferentes que tem em cada Sonic. Às vezes de você dar um loop em lateral. Dar um loop em normal. Ou quebrar algumas pedras. Os escudos do Sonic 3. Ele foi e pegou isso. E renovou essas mecânicas. Agora eu quero ver um exemplo. O escudo de fogo. Você pega ele na primeira fase. Lá no Green Hill Zone do Sonic Mania. E no Sonic 1. Você não tinha como usar esse escudo de fogo. Porque o Sonic Knuckles. Não tinha compatibilidade com o Sonic 1. Então você nunca teve o escudo de fogo ali. E é pela primeira vez que você está tendo ali. Aí quando você passa em umas pontes que tem espinhos. Com esse escudo de fogo. Você bota fogo naquilo ali. Quando você está na fase de óleo do Sonic 2. E você está com o escudo de fogo. Você bota fogo no óleo. É muito legal isso cara. É muito maneiro. O jeito que ele criou essa física. Dentro das mecânicas do Sonic. Mesclando coisas que já estavam dentro do gameplay. Entendeu? O escudo de bolha. Ele agora reflete alguns tiros. O escudo elétrico. Ele barra coisas elétricas. Que tem fase que tem raios. Para tudo quanto é ponta. Quando você está com o escudo elétrico. Ele não deixa você só fredando com isso. Então ele melhorou muito. As mecânicas do Sonic. Isso é uma coisa sensacional. O cara tem que ser muito fã. Para poder ver. Que eu posso melhorar isso. Isso. Isso aí é ponto positivo total. Nas melhorias que ele criou. Para as mecânicas já existentes. Do Sonic. E trazendo algumas novas também. Entendeu? Ele pegou coisas. Das fases. E viu. Ah. Eu posso criar uma liberdade maneira nisso aqui. Posso criar outra aqui. Então. Dá outra 10 para essa parte. Uma outra que me surpreendeu demais. E que eu nunca tinha notado. Que o Sonic. Não tinha isso. Era as boss battles. As boss battles do Sonic. Eram quase sempre meio normais. Você tinha que acertar um robozinho. Que vinha do Robotnik para cá. E tudo mais. E nesse. O cara brincou. De maneira inacreditável. Nas boss battles. Elas que são uma das melhores. Que eu já joguei. Assim. Em jogos 2D. Entendeu? Ele foi muito criativo. Trazendo até coisas de outros jogos da SEGA. E cara. É surpreendente mesmo. Eu fico esperando cada boss battle. O que vai vir agora. O que vai ser agora. Entendeu? E ele mescla também com o enredo. As boss battles. Isso ficou demais. Cara. Muito maneiro. O outro ponto positivo para o Sonic. É as boss battles. É sensacional. Vocês vão. Quando vocês jogarem. Vocês vão ficar esperando. Que cada boss battle vai trazer para você. Eu ainda não cheguei no final do jogo. Eu estou faltando duas fases. Eu estou doido para poder ver. O que vai ter ali. No finalzinho do jogo. De boss battle. E para fechar uma coisa que. Ele reviveu completamente no Sonic. É a trilha sonora. Você tem remix. De músicas clássicas do Sonic. Mas ele trouxe várias. Como tem fases novas. Ele teve que fazer músicas novas. E essas músicas novas. Parece que foram feitas na mesma época. Que o Sonic. De Mega Drive. Cara. Porque é incrível. Elas combinam demais. Com todas as outras músicas que tem do Sonic. E isso foi um trabalho muito bem feito. Da parte musical. De quem trabalhou com a música nova. Tem hora que eu me pego cantarolando. Cada musiquinha nova lá. É muito. Elas pregam na cabeça. Isso é uma coisa que a gente tinha. Naquela época de 16 beats. Até 32 beats. Que as músicas ficavam grudadas na sua cabeça. Porque era um temazinho simples. Entendeu? Porque eles não tinham muito recurso. Para poder fazer músicas orquestradas. Nem nada. Então eles tinham que fazer um tema. Que fixasse da pessoa. E que fosse gostoso de ouvir em loop. E esse Sonic trouxe isso novamente. Ficou muito maneiro, cara. Então fechando aqui. Esse review do Sonic Mania. Cara. Ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo saudosista. Ele realmente. Foi feito para quem gosta do Sonic. De Mega Drive. Entendeu? Pessoas que. Nunca tenham jogado. Talvez não sintam tanta coisa para esse jogo. Podem gostar. Porque ele tem mecânicas muito boas. Ele é engraçado e tudo mais. Mas só é degustado realmente. Por quem já jogou. O Sonic de Mega Drive. Para quem. Viveu aquela era do Sonic ali. Entendeu? E conhece o que são as esmeraldas. Todo o lore do Sonic. Então se você já teve esse feedback. De Sonic de Mega Drive. Sonic Mania é um jogo para você. Pegue ele. Jogue. Porque ele é muito bom mesmo. E acabou. Esse aqui foi o review. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Compartilhe com seus amiguinhos. Quem gosta de Sonic aí. Dê o seu likezinho. Quem não gosta também. Pode dar dislike. Pode dar o que você quiser. Só compartilhe esse vídeo. Fala ali. Tem um maluco cabeludo ali. Falando do Sonic. Pode estar falando mal. Está falando merda. Tudo mais. Mas compartilha por favor. Entendeu? A gente está aqui. Para poder fazer um conteúdo maneiro. Eu vou tentar jogar mais. Para poder mostrar mais jogos para você. Às vezes não vai sair junto. Com o jogo. Mas deve sair depois. Porque às vezes demora para jogar um pouquinho. Mas eu vou tentar passar minhas experiências. Com games para vocês. Daqui em diante. Valeu. Tem vídeos aqui para você ver mais. Eu acho que meu cabelo deixou algum espaço. Para botar algum vídeo. Tem um lugar para você se inscrever. Então vamos nessa. E até a próxima gente. Valeu. E até a próxima gente. 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 E até a próxima gente.